Ficado no agora, reesplandece o amor Sou forte ainda como a folha da Oba Quem vinta e guia nunca erra a direção Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão É só a folha que desprendeu da Oba Sou nascendo da Vovó Sentada na calçada sem contar o tempo É orixá Pois sabe ela quem governa seu vular A leveza de quem se expande por inteiro Porque nunca está passando Nunca erra a direção Sou uma árvore inteira de olhar tanto e pé no chão E o mar習ão O mar習ão Estranho Cato A No! A No! A No! . .